Salve rapaziada, nesse vídeo a gente vai fazer arroz doce, solta a vinheta Rapaziada, antes de começar o vídeo, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, já deixa aquele like Ó, dá uma fortalecida que a gente tá chegando a 1k de inscritos E bora pra uma receitinha de inverno, mais uma Tá entrando aqui um climinha frio, nada melhor, um arroz doce né rapaziada Então bora fazer o arroz doce aqui, bem fácil e rápido de fazer, eu vou ensinar vocês Bora pros ingredientes Se a gente vai precisar fazer essa receitinha, a gente vai precisar de uma xícara de arroz Um litro de água, a gente vai precisar de uma caixinha de leite condensado E um pouco de canela pra gente polvilhar depois Muito fácil, muito rápido e simples, bora começar esse negócio O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa xícara de arroz Primeiro pega uma panela bem grande, tá rapaziada Joga a xícara de arroz aqui Agora a gente vai vir com 1 litro de água E vai colocar nesse arroz Colocamos aqui, a gente liga o fogo Fogo baixo, tá rapaziada É assim que começar a ferver isso aqui A gente vai esperar ele ficar bem fofinho, dar uma secadinha E depois eu venho com o próximo passo Rapaziada, tá borbulhando aqui nosso arroz, ó, ele tá fervendo A gente vai esperar ele dar uma cozinhada até ficar bem macio, tá? Rapaziada, já secou toda a água aqui do nosso arroz Ele tá bem molinho, soltinho O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o leite condensado, tá rapaziada? Então joga aqui o leite condensado Raspar pra não desperdiçar nada Aí rapaziada, a gente colocou a caixinha de leite condensado O que a gente vai fazer agora? A gente vai mexer esse leite condensado aqui com o arroz Pra ele misturar bem Por cerca de uns 10 minutos, rapaziada Ficar mexendo aqui Depois eu mostro pra vocês como é que ficou, tá? Rapaziada, olha o jeito que faz esse arroz doce Mexi por cerca de 10 minutos aqui Ele já incorporou bem o sabor E é isso, rapaziada Agora eu vou desligar o fogo, tá? E vamos pra aquela parte que vocês não gostam do leite Rapaziada, tá um cheirinho aqui Vocês não tem noção Será que ficou bom esse negócio? Olha isso Será, velho? Ficou bom? Tá com uma carinha boa, hein? Vamos fazer o meu toque especial Pulo do gato Vai colocar um pouquinho de canela aqui, rapaziada Isso aqui faz uma diferença Vamos experimentar esse negócio aqui Rapaziada, é receitinha pra esse frio Coisinha doce Vamos ver Rapaziada Só tem uma palavra pra dizer, rapaziada Isso é louco Ficou bom demais Rapaziada, acabou mais um vídeo Não esquece de deixar aquele joinha Fala aí, que receitinha top, né? Dá uma maratonada aí no canal Que tem várias receitas igual a essa E deixa sugestões também Vou deixar as redes sociais aqui E é isso, rapaziada Rumo aos meus inscritos, hein? Tamo junto! Tchau Tchau